Mais um fogão cooktop que o Frank está consertando. Desmontamos, pode ver que os parafusos é a parte difícil de... Olha como é que está por baixo disso aqui, por isso que temos que desmontar. Está vendo aí? Olha só, está grosso de gordura. Olha isso aqui, tudo é gordura. Está vendo? Olha o sujeiro como está suio isso aqui por dentro. O Frank vai fazer aqui essa limpeza. Fazer uma regulagem. Está grudado. Está vendo aí? Olha como é que está isso. Olha como é que está isso daqui. Olha como é que ele está por dentro. Olha como é que ele está por dentro. Está vendo? Estou gravando. O Frank está gravando aqui mais um fogão. Olha como é que está esse fogão por dentro. Está vendo? Vamos dar aqui uma revisão geral neste fogão. Deixa eu ver como é que está acumulado o sujeiro aqui dentro. O seu também pode estar dessa forma. Mas o Frank resolve para você. Essa manutenção aqui. Essa revisão. Essa limpeza. O Frank cobra 250 reais para esse serviço aqui. Certo? 250 reais. O fogão seu vai ficar novo novamente. Esse aqui é um fogão Fischer. Os mais antigos. E vão fazer essa revisão. Viu aí? O seu também pode ficar resolvido o problema. Qualquer cooktop. Como é que está de gordura? De qualquer marca o Frank conserta para você. Não importa a marca. Pode ser importado para qualquer um. A faixa de preço de 250 reais. No caso da limpeza e uma revisão. Fora a peça se necessário. Peça média. Ok? Ligue a agente celular. 6181314376 Frank. Esse mesmo número também é o WhatsApp. O orçamento só via telefone via WhatsApp. O Frank não vai pessoalmente. Se for tem que cobrar a visita. Ok? Até a próxima. Um abraço a todos vocês que me seguem. Obrigado e até.